Fábrica de Monstro tá no ar! Mais um episódio pra você, meu puto! E hoje, um convidado excepcional. Um cara que, se ele chegar na balada, se ele chegar na sua casa, se ele chegar onde você estiver, você vai saber que ele tá chegando, mesmo sem olhar na cara dele. Depois que você olhar na cara dele, você vai falar Caralho, moleque! Você tá afiado! É ele mesmo! Kleber Bambam! E aí, moleque? Acelerado! Você é acelerado! Antes da gente entender por que você entrou no mundo fitness, por que você adotou esse estilo de vida, a gente quer saber quem é Kleber Bambam, de onde veio essa figura atômica que é a Kleber Bambam. Kleber Bambam é do interior, saiu de casa com 19 anos, foi morar em Porto Seguro, o sonho era ser dançarino, na época do El Tchan, essas coisas. Fui morar em Porto Seguro, fui segurança, panfleteiro, barman. Fiz de tudo lá em Porto Seguro, depois virei dançarino também. Então, quer dizer, fiz uma história lá. E aí, eu fiquei três anos lá e depois veio o sonho de querer ser Paquito da Xuxa. Foi na época dos Paquito, que era mais velho. Eu queria ser Paquito, vim morar no Rio de Janeiro, comecei a fazer figuração na Globo, fiz os testes. Aí, me viram correndo na praia e me chamaram para fazer o teste para o Big Brother. A mulher me viu, era saradinho e tal. Aí, eu fui passando aquelas peneiras. Eu fiz o primeiro Big Brother, fui campeão do primeiro. Todo mundo fala, você participou do Big Brother? Não, fiz o primeiro, sou o campeão. Aí, todo mundo fala, pô... Estreio, bro. É, aí todo mundo fala, às vezes, que eu desisti do último agora, que eu fiz o décimo terceiro também, que eu fui convidado, participação. Todo mundo fala, pô, você desistiu. A pessoa desistir não quer dizer que é ser derrotada. As pessoas misturam. A pessoa desistir dá um passo para trás, para, às vezes, dar dois para frente. Ou para dar a oportunidade de outra pessoa ganhar, já que você ganhou também. Tem para todo mundo. Aí, depois, ganhei o Big Brother. Fiquei três anos no Renato Aragão. Fiz os Trapalhões de três anos. Fiz filme com o Didi. Aí, depois, fiz seis meses de honra total. Aí, trabalhei seis meses com o Tom Cavalcante. Até hoje, faço televisão. Agora, para a gente entender o porquê do mundo fitness. Porque, como você tem 37 anos, né? Ah, eu fui pioneiro, né, Léo? Eu fui pioneiro, né? Eu, quando entrei no Big Brother, eu quero sarado, né? A realidade, que era a bola da vez, era eu. Então, mas eu quero saber antes do Big Brother. O que que te bateu na cabeça e falou, vou fazer academia? Porque, se você está falando que você é malha 20 anos atrás, 20 anos atrás não tinha essa moda. É, nada. Não tinha isso. Ia para a academia quem queria. Era a clara de ovo quando queria. É, então eu quero saber de onde surgiu essa gana que você resolveu ir para a academia. O que aconteceu? Baixa estima? Alguém falou? O médico indicou? O que que aconteceu? Eu ouvi o Arnold. Uma mulherada. Uma mulherada, eu gosto muito de fazer amor com elas, adoro, sou um cara solteiro. Há 20 anos atrás, não tinha essa suplementação, então você tinha que ir na raça mesmo. E eu falei, porra, cara, eu tenho que ter o corpo sarado, eu não sou galã. Eu falei, porra, o shape tem que estar em dia. Então eu sempre foquei o abdômen, tenho um bracinho maneiro, tenho um peitinho. E ao longo do tempo, que agora hoje tem uma suplementação, vários suplementos bacanas, o cara ganha uma massa legal, fica bem. Mas na minha época tinha nada disso, tinha butox, não tinha lipo. Você deu uma parada aí, né? Antes, agora você voltou com força total, mas o que aconteceu que você parou aí? Ah, desmotivei. Comecei a ver muita coisa errada nesse meio. Você, eu sempre admirei, sempre vi seus vídeos. Eu vi a sua vida e falei, pô, o cara ali tá no gai, tá na vontade. Mas, pô, comecei a ver, eu falei, pô, tô com 36, 37. Eu falei, cara, não tenho mais aquela vontade, mais aquela gana de malhar. Aí comecei a ver um monte de gente postando foto Instagram, Facebook, montada. Vocês me irritaram, velho. Você aí me irritou, velho, que tá montando Photoshop, velho. Aí eu falei, não, vou pegar esses caras de novo. Aí veio a gana. Porque você, eu já tinha te vi, já sabia que você era monstro. Fábrica de monstros. Falei, não. Os caras que não são monstros, estão se passando de monstro? Não pode. Quem passa a sua dieta, você que monta, como é que é? Ah, eu mesmo faço tudo, eu já sei. Hoje em dia tem muita coisa na internet. Tenho pessoas que me ajudam também. O doutor Mauro também me ajuda. Tenho vários patrocinadores também, tanto de roupa quanto de suplemento. Sei lá, eu me adaptei ao sistema da dieta. As pessoas costumam falar assim, pô, eu vou ficar igual a você. Não vai ficar, você pode se dedicar, mas tem gente que tem a linha que crê você. Você tem a linha boa do corpo, a sua simetria, a sua genética boa. Aí o cara fala, ah, eu fico. Pera aí, irmão, o cara tem genética e tem maturidade muscular. Você treina há 10 anos, que você me falou. Então ele não só tem a genética, ele tem a memória muscular, mas tem a maturidade muscular, que é o principal. E quem te treina? Ou você também... Eu sou amigo do Felipe Franco, amigo do Júlio Balestrin. Eu sou... Pô, agora a gente tá amigo bastante também, até porque eu já vou te fazer um convite aqui no seu canal aqui, que eu quero fazer uns quadros com você. Demorou, com certeza. Então, aproveitando o gancho, eu fiquei sabendo que Kleber Bambam vai lançar um canal. Pô, um canal meu. Um canal seu. Kleber Bambam, o seu canal do Kleber Bambam. E vou fazer questão de fazer as participações no seu e você no meu no rolê. Quadro junto, nossa. Fábrica de monstros e Kleber Bambam. Fábrica de monstros e fábrica de botante. Bambam, tem pretensão em competir fisiculturismo? Ou vamos ficar aqui no marketing? Não, vai ficar no marketing. Deixar pros atletas. Deixa pros atletas. Eu sou amigo do Júlio Balestrin, que pô, é o campeão, é um cara que representa. Até conheci o Eduardo Correia agora também. E deixa pros caras. Os caras estão... Eu já tô com 37 anos, vou fazer 38. Não tem que competir, não. Eu quero levar... Eu quero levar pra essa geração aí que tá vendo a gente agora, que... Que tipo assim, a geração que tá começando agora, eles podem construir uma musculatura, um shape bacana com o tempo. Não é de um dia pro outro. E os que tão velhos, dos 30 aos 40, eles podem conseguir ficar com o corpo legal, exato. Voltar a ficar com o corpo legal, quem tá desmotivado. Por isso que eu coloco lá no meu Instagram, até quem me segue lá no Instagram, que é Bambão Oficial, eu costumo mostrar pras pessoas que dá pra chegar. Eu quero passar motivação, motivacional, que não desista. Tem algum bodybuilder, atleta, que te inspira? Tem, o Balestrin, o Júlio Balestrin, meu amigo pessoal, o Felipe Franco também, que compete também, o Miss Physique, né? Que lançou essa onda, que todo mundo fala, fica grande, porra! E tem você, que todo mundo fala, vira monstro! Quer dizer, vocês são inspiração pra galera. A pergunta que a produção selecionou aqui da galera é o seguinte, você é um cara, porra, mágico, extrovertido, espalhafatoso, que sabe, porra, envolver, persuadir. Se, a gente quer saber se, você daria conta de Ronda Russell. Tá maluco, a Ronda? Eu dei uma cantada nela, a Ronda, porque eu sou amigo do pessoal do UFC, né? Minotauro, o Anderson Silva, o Pezão, são meus amigos pessoais. Já treinei até com ele, tava em Miami recente, treinei lá com o Pezão, então quer dizer... Como é que foi isso aí? Pô, foi muito bacana. Agora quando eu vi a Ronda, eu não aguentei, meu coraçãozinho bateu, pai. Que maravilha! Imagina dar um M-Lock ali, pai. Você tá louco, linda ela, linda. Uma gatinha, moça. Um voo pra cima dela, bonito. Então, juntando isso tudo, a gente entendeu de onde você veio, como foi a sua carreira, sua entrada no mundo fitness. O que sempre me perguntam, que também achei muito bom essa pergunta, porque cabe pra você. Eu me espelho muito nessa tua história de vida. Como que você faz pra conciliar essa vida artística, que como a gente pode ver aí, como a gente pode ver é bem bombado, você não para, cada dia tá no lugar igual a mim, tá gravando aqui, gravando ali. Você é um cara que vê que é proativo, não fica ali esperando acontecer, ele vai lá, vai atrás, puxa, puxa pá, puxamos cara. Como é que é conciliar essa vida de artista, que é uma vida sacrificante pra privacidade da gente, com essa vida do bodybuild que é o oposto, né, que você precisa se resguardar mais. Tá difícil, tá difícil, mas eu, como eu tracei uma meta, acho que na vida é tudo uma meta, né, Léo? A gente tem que querer, eu costumo dizer assim, Léo, 100% todo mundo dá, né, Léo? Você tem que dar 110%, 100% todo mundo já tá dando. Eu já vou a 100%, todo mundo, ah, eu, nossa, eu foquei naquilo ali 100%, 100% tá fácil, tem que focar a 110%. Esse foi o Kleber Bambam, mais uma vez, dando a volta por cima e te motivando muito. Esse é um monstro, olha só, digno de estar aqui como convidado e como meu amigo, agradeço a Deus todo o apoio, seu moral, tá? Essa foi a Fábrica de Monstros com o Kleber Bambam, até a próxima, vem monstro! Bambam, fiquei sabendo que você mesmo sendo um dos artistas que mais pegou capa de revista no Brasil, mesmo assim, ninguém barrou Maria Eugênia. Ah, Maria Eugênia é a lenda, pô, você lembrou do mito, pô! Maria Eugênia é como eu vejo o mundo todo, o país todo, pô! Ficou muito bacana, aí eu vou te falar, negócio de pegador eu sou mesmo, eu falo logo mesmo, é 54k pra dar playboy, fora sexo, vamos que vamos, pô, tem história, velho! Eu te gosto da bagunça, gosto de comprar as carretas também, gosto dos carrão, que eu sei que você gosta dos carrão também. É lá, vamos chegar estrondando de carreira. Pô, com certeza, pô! Você morou! Vou dar um brinde com você aqui, não é o seu Soares, mas é o Vem Monstro, pô! É, pô, canetinha é boa! É nóis! É nóis!